A receita que eu vou preparar hoje é medalhão de cação. Já experimentaram? Eu vou fazer uma base de alho poró, o medalhão de cação e um molho de damasco fresco em cima. Vamos ver como é que faz? Vou começar a nossa receita picando a castanha do Pará, fatiando o alho poró e cortando o cação em medalhão. Ingredientes preparados, vou começar agora a enrolar o medalhão. Vou passar uma fatia de bacon à volta de cada medalhão de cação. Medalhões prontos, vamos começar na panela. Aqui na panela nós vamos começar primeiro refogando o alho poró. Com fio de azeite, calcinha picada, castanha do Pará e gergelim branco e preto. Mexer bem até refogar o nosso alho poró. Temperar com sal, para dar um saborzinho especial, umas gotinhas de óleo de gergelim. E assim, a primeira etapa da nossa receita está pronta. Reserva e vamos para o peixe. Agora vamos aos medalhões, com um pouquinho de azeite na frigideira. Temperar com sal e um mix de pimenta. E temos que deixar durar bem por todos os lados. Medalhões prontos, vamos para o molho. Para o molho eu vou triturar o damasco com um pouquinho de vinho branco. Bate bem até ficar bem homogêneo. E vamos para a frigideira. Coloco um pouco mais de vinho. Uma pitadinha de sal. Um pouquinho de água. E agora a gente mexe até ferver. Molho pronto, vamos montar o prato. Comecei a montar meu prato com um pouco do alho poró. O medalhão. E o toque final, o molho. Prontinho. Servidos. E aí, gostaram? E aí, gostaram. E aí, gostaram?